Salve galera, beleza? Quem tá falando é o Ash, e no vídeo de hoje a gente vai conferir a mecânica de jogo do Nunu e o Will Lamp, mano. Acabou de sair a visão geral dos campeões, já deixa o seu like aí no começo do vídeo e se inscreve pra você não perder nenhum vídeo de dicas e notícias sobre o Wild Rift, beleza? Então vamos lá, esse vídeo aqui a gente vai parando ele pra analisar aí as mecânicas, né, as habilidades do novo campeão, tá? Então vamos lá, a qualidade já tá aqui em 1080p, vamos dar play aqui e bora. Toma aí o Nunu. E o Will Lamp, o garoto e seu Yet. Temos aqui a famosa bola de gelo dele, né? Nossa, muito dano, hein? Peraí, 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 muito dano. A gente gosta de avaliar, pelo menos aqui no canal eu faço isso, né, eu avalio ali o dano que o campeão tá dando no level 7. A gente vê que ele tá no level 7, ele deve tá ali com pelo menos, vai, um item feito, né? Então a gente consegue avaliar ali o dano que ele tá dando, tá? Alguns campeões eu acertei que vieram fracos e alguns eu acertei também que vieram fortes. Então pelo que a gente tá vendo aqui, ó, o dano é bem alto, né? Porque ele tá batendo num lecinho, tá batendo também num Olaf, né? Deu um dano legal. Olha a ultimate. Aquele ali é a ultimate dele. Muito dano, hein? Bom, vamos lá. A passiva dele, galera, é chamado de Frel, Frel, Frel Jorge, eu não sei falar essa palavra, nunca sei falar. Bom, vamos lá. Cause dano para ganhar ataque e velocidade de movimento, tá? Então, você vai causando dano e você vai ganhando ataque e velocidade de movimento. Essa é a passiva dele, tá aqui em cima da minha cabeça. Eu não vou tirar a minha webcam, tá? Mas é isso. Então você vai batendo lá, ó, e vai ganhando ali velocidade de movimento. É Frel, Frel Jorge, né? Não sei falar. Pode ser ativado em monstros e estruturas. É da mesma coisa da Ashe, né? Mesmo no reino. Conceda metade do efeito a um aliado próximo. Então, além de você ganhar aqui, além de você ganhar, né, o ataque speed e a velocidade de movimento, você consegue também, olha lá, ó, você ganha ataque speed, né, nos monstros e também nas estruturas. E você ganha ali a velocidade de movimento e você passa para o seu campeão, a um aliado. Muito bacana ali na TF, isso faz muita diferença, né? Olha lá, ó. Conceda metade do efeito a um aliado. Então é legal você jogar ali do lado do, sei lá, do atirador, né? Interessante. A primeira habilidade dele é consumir, causa dano e se cure. Ó, interessante. Então você vai batendo lá e vai se curando. Você viu? Ele deu um ataque lá, voltando aqui, ó. Ele deu um ataque e vai se curar, ó. Meu Deus, curou muito, véi. Ó, ó. Roubaram, hein? Olha o tanto que ele curou, mano. Curou muito. Olha lá. Tudo a vida. Praticamente. Curou muito, curou muito. Com um ataque só. Muito bom. Essa é a primeira habilidade dele, consumir. E ela também se cure ainda mais quando estiver com a vida baixa. Ô, louco, véi. Aí é apelão, hein, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha lá, ó. Você viu isso, véi? A vida dele... Nossa! Curou metade da vida, mano. Olha isso. Olha a vida dele. Olha a vida dele, moleque. Tá muito baixa. Olha isso, ó. Ó, olha a vida. Tá muito baixa. Tá, sei lá. 100 de vida. Olha o tanto que vai curar, mano. No level 7 isso aqui. Mano, se vier assim, eles vão ter que nerfar. Se no level 7 tá assim, mano, não tem como. Vai matar ele como? Vai matar esse bicho como? Olha isso. O que? O que é isso, velho? Bom, vamos esperar pra ver, né, mano? Bom, consumir também causa dano verdadeiro a monstros, né? Por isso que ele é jogado mais na jungle, né? Eu acho que ele é 99% jogado na jungle, né? Muito bom. Bastante dano. Bom, vamos pra segunda habilidade dele, então. A maior bola de neve de todas. Canalize para fazer uma bola de neve. Isso aqui é a famosa, né? Causa dano e arremesse ao ar no momento do impacto. Legal, dá pra combar com o Yasso, né? E quanto maior, mais dano e a duração de arremesso no ar. Olha lá, tá vendo? Pequenininha. Deu um pouquinho de dano e só foi um pouquinho jogado pro ar. Agora quando vem a grandona, ó. Vai lá pra cima, vamos lá. Caraca. Ó, vai vir apelão, hein? Vai vir apelão. Encerre a canalização para soltar a bola de neve. Então você não precisa, né, tá? Até o final. Você pode soltar ela antes ali, menorzinha mesmo. Você não precisa segurar ela até o final, né? Interessante. Bom, e temos a terceira habilidade dele aqui, mano. Que é a rajada de bolas de neve. Canalize para arremessar bolas de neve. Então você canaliza ali, ó. Legal. Dá slow isso aí, né, se eu me lembro. Olha lá, causa dano e lentidão, olha lá. É, não é uma lentidão. Ó, pra vocês verem. Não, é uma lentidão assim que você falar. Ah, passei sem querer, peraí. Então, voltando aqui, perdão. Não é como uma lentidão muito grande. Não é tipo, sei lá, 60, 40% de lentidão. Eu acho que é um, não sei, 20%, 10%, 15%. Eu não sei, pode vir diferente do PC, né? Vamos esperar. Ah, é uma lentidão ali, sei lá, 10%. Isso aí. Vamos esperar pra ver. Ah, rajada de bolas de neve. Acertar bolas de neve aumenta o dano e enraíza. Ué, deixa eu ver. Ah, no final, galera. Então, ó, como vocês podem perceber, aqui ele congela, né? Congela. Não, peraí, volta. Volta, 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 volta. Então, vamos lá. Canalize para arremessar bolas de neve. Então, você canaliza e arremessa as bolas de neve, certo? Beleza, isso aí é padrão. Só que, ó o efeito. Causa dano e lentidão. Então, você vai causar um dano ali. Não é um dano muito grande, porque você vê que ele tomou a rajada toda. É um amumu, ele é tanque, né? Tem mais armadura. Não foi um dano tão grande assim, mas, né? Pelo que a gente tá vendo aqui, dá uma lentidão e um dano legalzinho, certo? E ele congela inimigos próximos ao fim da canalização. Ah, entendi. Então, no final, depois que você tacar essa rajada de bola de neve, ele dá aquele famoso enraizamento, né? Então, olha só. Ele causa dano e lentidão. E, no final, ele congela o inimigo aos próximos ao fim da canalização. Então, tá vendo esse efeito aqui, ó? Ele vai congelar, ó. E é uma área grande, viu? É uma área grande, porque se a gente ver aqui, ó... Olha lá, olha o tamanho dessa área aqui, moleque. É uma área grande. Então, vai ser muito slow o Nunu, velho. Vai dar muito slow, muito slow mesmo. Muito slow mesmo, galera. Então, vamos lá. Olha lá, ó. Muito grande, velho. Muito grande. Certo. Então, ó. Acertar bola de neve aumenta o dano em enraiza, tá? Então, ele nem tá acertando, ó. Aí, quando ele acerta... Ele explode, né? Aqui, a última bolinha. E dá um enraizamento. Pô, muito legal, mano. Gostei. E agora, vamos para o Zero Absoluto, né? Que é o Ultimate dele. Receba escudo e canalize uma nevasca. Causa e lentidão a inimigos dentro da nevasca. Então, quem tiver dentro da nevasca vai tomar lentidão. Nossa, vai ser muito slow o Nunu. Imagina você fazendo ali um coração congelado pra ele. Meu Deus, e uma manopla? Meu Deus, ninguém vai sair do lugar, velho. Não tem como. Ó. Toma. Nossa, olha aí esse dano, velho. Que isso? Muito dano, cara. Tá dando muito dano. Muito dano. É uma Mumu, galera. Quando a gente vê, tipo, um assassino... O Rengar e o Kha'Zix estavam batendo numa Lux, tá ligado? Tirando dano de uma Lux. Aqui, eles estão tirando dano de uma Mumu, cara. Que tem mais vida, né? E tem mais armadura também. E resistência, etc. Olha isso. Causa lentidão. Aqui, eles ficam lentos dentro dessa marca, tá? E você explode. Então, eu acho que quanto mais você... E aqui, a gente já tem um tempo de cooldown, né? Que é 90 segundos aqui, ó. Pelo menos, o primeiro level ali dá muito grande o tempo de cooldown, hein? Muito grande mesmo. 90 segundos esse tempo de cooldown aqui, velho. Da Ultimate. E olha a vida que arrancou. Olha lá. Ficou a vida toda da Mumu, velho. Tadinho, dá até dó. E causa dano no fim da nevazca. Ele continua lento lá, ó. Canalize por mais tempo para causar mais dano. Então, quanto mais você segurar, mais dano ela vai dar. Reconjure para encerrar a canalização mais cedo. Então, você pode também, ó... Ih, aí não vira, né? Aí não vira. Olha o tantinho de dano só que tirou. Tirou pouquíssimo de dano. Pouquíssimo, pouquíssimo. Então, tem que conjurar e ficar uma cota. E aventuras sempre ficam melhores na companhia de amigos. Pô, vamos ver aqui a mecânica, né? Fazendo a bola de neve. Tá, pega o tamanho. Nossa, pegou um. Conjurou a Ultimate. Nossa senhora. Não, de novo. Vou ver de novo. Nossa senhora. Veio pá. Levou. Só pegou em uma. Depois os caras vêm para trás, ó. O Amumu foi obliterado praticamente, né? E aí é ele na coisa normal, né? E vai vir com essa skin aí, ó. No New Lamp Zumbi, né? Muito legal. Bom, galera. Eu gostei. Eu achei que o campeão está forte, tá? Para um jungler ele está forte. O kit do campeão está muito legal. Ele se cura. Dá muito slow, cara. E dá muito dano. Então vamos ver aí quando ele chegar agora. Dia 8 para a gente aqui, né? No Brasil. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí do Will Lamp e o Nunu. O que vocês acham? Vocês acham que ele vai vir bom? Vocês acham que por esse clipe dá para saber se está ruim? Se não está? Como que está? Vocês vão virar main Nunu ou vai virar main Brand? Eu acho que amanhã sai do Brand, tá? Porque eu acho que hoje eles não lançam mais. Mas quando sair eu trago aqui para vocês. No demais era isso que eu tinha para trazer para todos vocês. Não esquece de se inscrever aí no canal e deixar o seu like, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui.